Eu consegui vários blocos redondos aqui no meu mundo, finalmente agora eu vou poder construir um castelo redondo, eu sempre quis ter um castelo assim e agora eu posso ter, eu nem tô acreditando, eu acho até que eu já vou falar isso pro Davi, com certeza ele vai achar muito legal e vai querer morar no meu castelo também, só que antes eu acho que eu vou chegar perto da minha casa pra ver se ele tá aqui. Deixa eu dar uma olhada, parece que sim, o que será que ele tá fazendo? Deixa eu ver, será que eu tô bonitão? Ai, ainda não, eu tenho que escovar os meus dentes mais um pouco. Tá, ele tá escovando os dentes? Tá, 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 beleza, agora eu tô estiloso, agora eu tô preparado pra fazer o meu castelo invisível, isso é muito legal! O quê? Não, não, não tem que sair de perto antes que ele me veja, ele disse isso mesmo? Ah, então ele quer fazer um castelo invisível, só porque eu vou fazer um castelo redondo? Não, isso não vai ficar assim, eu vou acabar com a raça dele, eu vou pegar o meu machado e agora eu vou entrar de fininho e acabar com a raça dele! Davi, desapareça! Não, eu vou fazer um castelo invisível! Como assim você vai fazer um castelo invisível? Ah, é porque eu gosto de fazer castelos! Mas eu também gosto, você sabe disso, e eu tava planejando fazer um! É, sério? Sério? Você tá me copiando por quem? Eu não tô te copiando, na verdade é você que tá me copiando! Para de mentir, você sabe que eu tinha ido pro mundo redondo pra conseguir blocos redondos, e é pra fazer um castelo! Ah, para de mentir! Ah, então você quer brigar? Não, não, não quero brigar! Calma, calma, olha, a gente pode resolver isso de outra forma, mas cara, por que você quer construir um castelo justo agora, sendo que eu já tenho esse plano faz dois anos? Ah, eu tenho esse plano faz dois anos também! Então, olha, eu não sei o que dá pra gente fazer, eu, na verdade, sei! O quê? Eu vou construir um castelo totalmente redondo, e você pode construir o seu castelo que vai ser o quê? É, vai ser invisível! Uhul! Você vai fazer um castelo invisível? Sim, mas se você quiser ver o meu castelo, toma aí! Não, eu não gosto de bloco invisível, já que é do seu castelo! Ah, então tá bom, safadinho! Ah, você vai ver qual castelo é melhor, pode ter certeza! Ah, e aproveitando que vocês estão aqui agora no vídeo, pessoal, comenta aí embaixo qual castelo vocês acham que vai ficar mais legal! E já deixa o gostei no vídeo, e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, hein! Mas agora eu vou fazer o meu castelo ultra mega redondo, e vou fazer melhor que o do Davi, eu tenho certeza! Ah, eu duvido! Uhul! Como assim duvida? Você vai ver, cara, eu tenho certeza que o meu vai ser melhor! Você tá olhando aqui pro meu castelo? Olha aqui! Ah, eu acho que o seu nem vai ser castelo, porque é impossível fazer um redondo! Ah, não! Você vai ver como vai ficar legal, tá? Agora eu vou fazer mais isso aqui, certo? Eu tenho que fazer as pilastras, agora eu vou colocar essa última aqui, não, última ainda não, é melhor não! Não, e seu castelo? O meu castelo tá andando bem! Ah, pera, eu nem sei onde que seu castelo tá, porque ele é todo invisível! Ah, pronto, agora isso aqui, aham! Pera, eu não tô entendendo nada, tá tudo invisível pra mim, cara! Ah, é porque você não tá segurando o bloco! Ah, e é mesmo, mas olha, eu tenho certeza que bloco redondo é mais legal que bloco invisível! Ah, Beto, para de mentiras, hoje eu não tô de bom humor! Ai, calma, deixa eu colocar isso aqui, olha, você quer que eu prove que é melhor? Ah, cara, não tem como provar, isso é uma mentira! Ah, para de mentir! Tá, eu já vou provar que esses blocos, eles são melhores, eu já vou provar, só espera! Ah, quero ver! Tá, agora eu tenho que fazer isso, olha aqui pro meu castelo, você não tá achando ele bem legal? É, eu tô achando bem legal! Então, já tá aprovado o fim, agora todo mundo sabe que o meu castelo é o melhor de todos! Ah, olha aqui, Beto! Ai, o que foi, o que foi, cara? Não, não, por favor, não, você não fez isso! Não, não, não era pra fazer isso com o meu castelo! Beto! Isso, isso, não era pra acontecer, era só pra gente construir um castelo e ver quem é melhor, Mas agora, você, você destruiu ele! Não, 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 Beto, eu posso consertar! Ah, você vai me ajudar a consertar agora! Cadê o seu castelo? Droga, eu não consigo quebrar bloco invisível, senão você tava ferrado! Ah, o meu castelo tá aqui! Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou ligar pra isso, você é um trapaceiro, mas não tem problema, porque eu vou dar a volta por cima E o meu castelo vai ser melhor que o seu! Eu duvido, mas eu já tô terminando o meu castelo! Tá, o meu castelo, pra falar a verdade, ele tá um pouco estranho, tá parecendo outra coisa, não tá parecendo um castelo? Nossa, eu sei que isso daí nem tá parecendo um castelo! Ah, isso tá parecendo, eu acho que é uma casa, cara, falar a verdade! Ah, é verdade! Mas, pensa, não é melhor ter uma casa ou um castelo? Eu não sei, eu acho que os dois são muito bons! É, mas eu gosto mais de castelo! E por quê? Porque castelo é mais espaçoso, né? Ah, não é isso! Então por quê? É porque castelo é um castelo e a casa é uma casa! Tá, tá bom, vou fingir que eu entendi por que você prefere castelo, só que agora o meu castelo já está prestes a ser terminado! Olha só, só tá faltando a janela dele! O seu castelo dá horrível! O que que você falou? Pera aí, você vai ver, cara, eu já tô melhorando ele! Calma, você vai ver que ele vai ficar melhor! O meu castelo não tem entrada, ele vai ter uma entrada secreta! Calma, calma aí, eu já vou ver como o seu castelo tá e vou ver qual realmente está melhor! Eu tenho certeza que o meu eu não posso enxergar o seu, então eu ainda não posso ter certeza! Ah, agora o meu castelo tá sem entradas! Uh, parabéns! Agora todo mundo vai poder entrar! Ah, mas tá sem entradas, ninguém pode entrar! Ah, eu achei que era tipo ser sem portas, aí todo mundo podia entrar no seu castelo e fazer o que quisesse! Ah, então Beto, aqui não tem nada! Tá, eu já vou ver o que você tá fazendo! Eu sei que quando você fala isso, é que tem alguma coisa! Ah, meu castelo! Não, eu não quero destruir! Destruir o meu castelo! Davi, o que você tá fazendo? Ai, cara! Ai, eu tô ligada que você vai destruir o meu castelo! Não, eu não vou destruir não, cara! Dessa vez eu tô fazendo, sério, pode ter certeza! Eu não vou destruir nada! Ah, não, 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 tá bom! Acredito em você, você não é mentiroso! Tá, agora só tá faltando pra eu terminar de vez o meu castelo também, a parte onde eu vou fazer as pilastras de um verdadeiro castelo! E vai ser com certeza o melhor castelo de todos! O castelo mais legal, o castelo do Beto! Olha aí, olha aí, eu botei ele ter! Não, não faça isso, Davi! Se você fazer, você vai tá pedindo guerra! Ah, era brincadeira! Ah, trolei! Não, não tem essa de brincadeira, cara! Depois eu vou... Não, não, não vou fazer nada, Davi! Pode ficar tranquilo! Depois você vai fazer o quê? Vai entrar na minha casa? Vai invadir minha casa? Não, eu vou pescar! Eu vou pescar depois! Ah, pensei que você ia invadir o meu castelo, né? Não, mas pra que isso? Não tem por que eu fazer isso! Você nem tentou me trollar e destruir meu castelo e tudo! Ah, eu tô desconfiando, mas... Eu tô nem aí! Eu só vou terminar meu castelo! Tá, agora eu tenho que colocar isso! E eu acho que eu ainda tenho algumas coisas na minha casa, mas não é nada do que você tá imaginando, hein, Davi? Ah, tá bom! Eu só vou colocar uma TNT aqui! Não, não, não vai não! Calma! Olha, agora eu vou buscar a decoração, tá? Eu tenho que ir em silêncio! Calma! Eu tenho que fechar essa porta! E agora a minha decoração e outras coisas estão aqui! Ah, tá aqui a minha TNT, a minha super espada, meu isqueiro, tudo, tudo tá aqui! Agora eu tenho que ir em silêncio e sem mostrar nada! O Davi tá bem ali! Davi! Ah, oi, Beto! Beleza, cara? Tudo bem, ô! O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é nada! É porque você não tinha visto! Ah, tá! Agora, olha, eu vou colocar a cerca no meu castelo! Pode ir lá pro seu, vai! Ah, eu vou colocar a decoração nele! Ah, vai, coloca que vai ficar bem legal! Tenho certeza que a sua decoração é uma melhor das que existe! É verdade! É a melhor que existe, na verdade! Eu tô falando tudo errado, mas não tem problema, Davi! Ah, tem nada a ver, não! Ah, tá! Agora, só deixa eu dar uma olhada! Olha aqui, Beto, Beto! Ah, o quê? Davi, o que é isso? Não, não, você não fez isso! Ah, por que você tá destruindo? Eu não ia fazer nada no seu castelo! Não, eu não destruí, Beto, é sério! Ah, sério? Você não destruiu mesmo? Olha aqui! Tá, deixa eu ver! Você não destruiu mesmo, mas eu vou destruir! Não! Eu não vou deixar! Ai, não! Eu tenho que fugir antes que eu morra! Não faça isso, Davi! Ah! E você destruiu o meu castelo? Agora você vai desaparecer do planeta Terra! Ai, eu não vou fazer isso, não! Não! Pare! Não! Minha casa! Você não fez isso! A minha casa também! Primeiro o meu castelo, agora a minha casa! Ah! Toma! Toma isso! Toma isso! Ah! Desapareça! Por que eu não consigo te acertar? Não! Por favor, Beto, é claro! Ah! Toma! Desapareça! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com essa raça! Toma isso! Não! 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 Se você não parar, eu vou atacar lava em você! Toma! Não! Agora eu acho que o Davi já era! É melhor eu dar uma olhada! Eu vou acabar com você! Você ainda não desapareceu! Não! Você é bem persistente, mas agora... Toma isso! Fica aí! A gente vai morrer juntos! Nunca! Ah! Ah! Eu vou acabar com você!